Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem e com saúde. Bom, hoje eu estou aqui para apresentar um projeto bacana demais. Dicas de estudo do Ministério Público da União. Isso mesmo. Toda quarta-feira nós teremos dicas fantásticas. Hoje, quem vai trabalhar com vocês não sou eu não. Quem vai trabalhar com vocês é o Dr. Kleuer, meu ex-aluno, amigo de sempre, analista processual com nota estratosférica. Passou em DPU também, técnico, analista. O Kleuer já tem mais de quase 15 concursos nas costas. Mas eu gosto do Kleuer porque ele não vem com essa coisa de campeãozinho de concurso, não. O Kleuer se tornou profissional, professor. Então ele tem essa veia de querer passar, e ainda mais agora, porque o MPU é a veia dele, ele conhece o MPU. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Você já ouviu falar na expressão Procurador-Geral da República? Já? E Procurador-Geral de Justiça? Já? Que bacana. Se você já ouviu falar isso, você sabe qual é a diferença de um Procurador Regional da República e Procurador da República? Dá a impressão que o Procurador Regional é uma coisa mais regionalizada, né? Então, o que é colégio de procuradores, conselho? O que é procurador regional eleitoral? Para, professor! Então, como é que você vai entrar no MPU se eu pergunto o que é o MPU? Como assim o que é o MPU? Ministério Público da União. Tá! E como ele se divide? Veja, o cara quer fazer concurso para o MPU, e aí às vezes ele fala assim, ai, eu odeio o direito do trabalho. É mesmo? Você pode cair no Ministério Público do Trabalho. Não, professor! Eu vou fazer MPU! Então, você vai aprender daqui a pouco com o mestre que uma coisa é o Ministério Público, que pode ser o Ministério Público dos Estados. Já o teu irmão não fez concurso para promotor? Depois ele não se tornou o que é hoje, por exemplo, nosso professor Clilton Guimarães, Procurador de Justiça, PJ. E quem é o chefão? Procurador de Justiça. Mas isso é estadual, doutor Ricardo Andreucci também é. Agora, e você que vai fazer MPU? Que vergonha! Teu tio perguntou, vai fazer o MPU? Vou! E como se divide o MPU? Você fala, não sei? Que estudante é você, medíocre? E pior ainda, da área jurídica. Não me envergonhe, hein? Não fala que estudou no NEAF. O cara está na faculdade, ele não sabe a diferença do MP federal, do MP no trabalho. Que diabo, aluno é esse? Olha que legal. Se você passar, olha aqui, onde você pode cair. Diferente, Emerson, que está me acompanhando aqui no trabalho hoje, do cara que já é formado em Direito, já tem os três anos de atividade jurídica, e ele quer fazer concurso para o MPT, para o Ministério Público do Trabalho. Aí ele cai no MPT. Agora, como servidor, técnico, analista, ele pode trabalhar aqui, aqui. Legal? Isso que vocês vão aprender numa brilhante aula de hoje, gente. E outra coisa, ó, aí professor, o professor Cléu vai citar os positivos constitucionais? Vai! E se ele falar rápido, professor? Se assiste de novo! Ué, o que mais me pedem aqui é acelerador de aula. É tanta gente inteligente que me dá até medo. Já que o Cléu já vem com dispositivo no cérebro, de acelerador, é igual a minha aula. Aê! Sou sura, é irônico, sou. Olha um negócio importante. Quem é o chefão do MPU? O PGR. Ele pode reconduzir, Emerson? Pode. Agora, e se for no Estado? Você tem quem? O P, G, isso é um G, tá? J, Procurador-Geral de Justiça. Tá, entendi. E ele pode reconduzir? Pode. Aí a prova vem, sabe o que ela faz? Ela fala que o PGR pode uma recondução, errado. Uma recondução, desculpa, o PGR pode uma. O PGR, ele pode recondução. E o PGJ, uma. Precisou muito para derrubar o aluno? Não. O que mais? Professor, nessa aula, nessa dica, o professor Cléu vai falar, por exemplo, da lei 7593, que é a lei orgânica? Vai. Mas vai falar de um jeito mais legal. Quando, pelo amor de Deus, quando o professor falar aqui, logo depois, você vai lá no Gogle, vamos no Gogle? O que é Gogle? É Google. É Google. Vá ao Google. É. Você quer o quê? Quer uma diquinha? Ou você só quer assim, vamos estudar, gente? Já viu? Diquinha de coaching por aí? Força! Força! Que força? Se você não estudar, como é que vai passar? Você confia em Deus, Emerson? Confia? Mas você tranca o carro, quando você sai. Ah, entendi. Você tranca a moto. Então, você confia em Deus, lindinho? Para de acreditar só em todo mundo que fala. Vamos lá! Fé! Foca! E você estuda? Não! É o quarto curso de coaching que você faz. É o quinto livro de como passar em concurso. E está estudando? Não. Então, o que adianta? Então, você vai ao Google e vai colocar Lei Complementar 75. Ó, ó aqui, ó. Você vai por aqui, ó. Lei Complementar 75,93. Olha lá, ó. Clica lá! Clica lá! Vamos ver o que sai. Lei 75. Ah, é a Organização Atribuição do MPU. Pois é. Só que o professor Cleo já quebrou para vocês. Senhores, eu já falei demais. Toda semana, quarta-feira, seja eu apresentando ou não, às vezes pode ser uma dica, Emerson, geral, de como escrever o material, gravar a aula. É bacana também. Eu não sou contra. Eu não sou contra treinador, mentor e coach. Não sou. Eu só sou contra quem só faz isso. Você entendeu? Eu só sou contra quem tem um livro, Como Fazer Dieta. Aí você pergunta, você está fazendo, Emerson? Atividade física também não. Não vai emagrecer, Lindão. O que as pessoas estão esperando? Um milagre, um orvalho jurídico para entender direito? Direito é pelo bumbum. Como assim? Senta e lê. Desculpa a minha... Sabe? Falar direto. Mas eu acho que se são dicas para passar, tem de ouvir o que eu estou falando. Se for para ficar animadinho, você vai no YouTube, tem um monte de gente que fala um monte de coisa legal, para você ficar felizinho. Eu não estou aqui para isso. Senhores, dicas com esse excelente aluno. E ó, menino de ouro, de ouro. Humilde, genial e passava em tudo. E era só eu abrir uma aula, estava lá o cara. Era abrir uma prova simulada, estava lá o cara. Eu me lembro de um concurso que esse rapaz vai dar aula daqui a um minuto. Passou acho que em terceiro para analista, gênio. E a Andrea Japinha, que trabalhava comigo, falou, Cleo, o que você está fazendo aqui? Você passou. Ele falou, tá, mas não fui nomeado ainda. E foi o primeiro matriculado na próxima turma. Esse é Cleo, é menino, gênio. E vai ser aqui nosso professor também, junto com todos os outros, o que me dá muita alegria. E vocês alunos do MP, ou que já foram alunos, sabem que já estão lá. Deixa aí uma mensagem também para a galera que vai entrar. Vou contar a história de vocês, é legal contar isso também. Beijo para todo mundo com vocês, Dr. Cleo, e vai trabalhar em formato de esquemas legais. Valeu, pessoal! Olá, pessoal, tudo bem? Sou o professor Cleo Cunha, sou analista do Ministério Público da União. E a partir de hoje a gente vai começar a gravar aí alguns episódios de dicas de estudos para o concurso do Ministério Público da União, tá? Então a gente vai gravar alguns episódios aí, trazendo algumas dicas para você que está se preparando para os cargos de técnico e analista do Ministério Público da União. Tudo bem? Pessoal, neste primeiro episódio a gente vai trabalhar um pouquinho a estrutura do Ministério Público da União. Por quê? É extremamente importante que você, que almeja ser técnico ou analista do Ministério Público da União, que você conheça a estrutura do Ministério Público da União, que você saiba como funciona o MPU. Beleza? Vamos lá então para o nosso primeiro slide. Olha só, pessoal. Nesse primeiro slide está aqui o artigo 128 da Constituição Federal. De acordo com o artigo 128 da Constituição Federal, o Ministério Público da União é composto de quatro ramos. Quais são esses ramos? O MPF, Ministério Público Federal, o MPT, Ministério Público do Trabalho, o MPM, Ministério Público Militar, e o MPDFT, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Vejam só, vocês que almejam ser de alguma das carreiras do Ministério Público da União, seja de técnico ou de analista, nós conseguimos aqui nos mover para qualquer um destes ramos, porque nós prestamos o concurso para o Ministério Público da União. Isso significa dizer o seguinte, que eu posso ingressar em qualquer um deles, eu posso ingressar tanto no Ministério Público Federal, como no Ministério Público do Trabalho, no MPM ou no Distrito Federal e Territórios. E também posso me remover entre estes ramos. Isso não acontece quando eu pretendo ser um membro do MPU, ou seja, ingressar em uma das carreiras de membro. Por exemplo, se eu quero ser um Procurador da República, eu só posso prestar o concurso para o MPF. Por quê? Procurador da República é o membro do Ministério Público Federal. Se eu quero ser um Procurador do Trabalho, eu só posso prestar concurso para o MPT, para o Ministério Público do Trabalho, e assim por diante. Vejam só, então nós que somos servidores, nós podemos nos movimentar entre as carreiras. Os membros não. Os membros, eles têm que prestar um concurso específico para cada um destes ramos do Ministério Público da União. Tudo bem? Nesse segundo slide, pessoal, eu trouxe aqui um pouquinho o artigo da Constituição, o artigo 128, parágrafo 1º, que trata do Procurador-Geral da República, do chefe do MPU. E diz lá o artigo 128, parágrafo 1º. O MPU tem por chefe o PGR, o Procurador-Geral da República, nomeado pelo Presidente da República, dentre integrantes da carreira, para mandato de dois anos, permitida a recondução após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal, e tem que ser maior de 35 anos. Olha só, pessoal, onde a sua prova vai brincar aqui, que foi o que aconteceu na última prova de técnico? A sua prova vai brincar aqui neste item 4. Esse item 4, ele fala o seguinte, que o PGR, ele é permitido ao PGR a recondução, e não uma recondução. E por que que sua prova vai brincar aqui? Porque lá para o PGJ, para o Procurador-Geral de Justiça, que é dos Estados e do Distrito Federal, é permitida apenas uma recondução. Se eu não me engano, na última prova de técnico, caiu exatamente uma questão que tratava disso, que falava sobre o Procurador-Geral do Distrito Federal e Territórios, sobre a nomeação dele, sobre se era possível a recondução, quantas reconduções eram possíveis. Cuidado! Se for o PGR, o Procurador-Geral da República, ele poderá ser reconduzido para o cargo quantas vezes forem necessárias, quantas vezes o Presidente da República quiser. Nós, por exemplo, já tivemos um dos Procuradores-Gerais, o Geraldo Brindeiro, que foi reconduzido inúmeras vezes. Porém, se for o PGJ, o Procurador-Geral de Justiça, que é do Estado ou do Distrito Federal e Territórios, ele poderá ser reconduzido somente uma única vez. Onde também a sua prova pode brincar aí com você? A sua prova pode brincar, o SESP poderá cobrar de você aí, que a aprovação do PGR, ela é feita pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal. A sua prova pode trocar aqui. A sua prova pode colocar, por exemplo, que a aprovação é feita por maioria simples, ou então por maioria qualificada. Cuidado! A aprovação do PGR é feita por maioria absoluta dos membros do Senado Federal. Cuidado! Não é Congresso Nacional, não é Câmara dos Deputados, é do Senado Federal. Beleza? Tranquilo? Vamos passar para o próximo slide aí. No próximo slide, ele fala da destituição do Procurador-Geral da República. E ele fala o seguinte, que será feita por iniciativa do Presidente da República e deverá ser precedida de autorização da maioria absoluta do Senado Federal. Pessoal, aqui basta vocês pensarem na questão da simetria. Veja só, quem nomeia pode destituir. Se o Presidente da República é quem nomeia o PGR, o Procurador-Geral da República, é ele também quem pode destituir. E também é precedido de maioria absoluta do Senado Federal. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Vamos continuar então. O artigo 128, parágrafo 5º, também é importante, eu trouxe ele aqui para vocês, porque ele fala qual lei que vai disciplinar o Ministério Público. E ele diz lá, ó, leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos procuradores gerais, estabelecerão a organização, as atribuições do Estatuto de cada Ministério Público. Vejam só, pessoal, a lei complementar que regulamenta o Ministério Público, que organiza o Ministério Público da União, é a lei complementar nº 75 de 93. Vocês terão aula aí sobre essa lei, a lei orgânica do Ministério Público da União, e ela deve estar na ponta da língua de vocês, ela precisa estar, vocês não podem perder a questão da lei orgânica do Ministério Público da União. Professor Luiz Gustavo, professor Luiz Carlos, provavelmente dará o curso sobre esta aula. O que é importante aqui nesse dispositivo? Que leis complementares da União e dos Estados, a sua prova pode brincar aqui, porque ele pode colocar assim, ó, lei da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos procuradores gerais, etc, etc. Se ele colocar só lei, está errado. É lei complementar, é uma lei complementar quem vai organizar as atribuições do Ministério Público. Tudo bem? Vamos continuar aí, ó. A Constituição Federal, ela trata também das garantias e das vedações dos membros do MPU. Vamos falar especificamente aqui das garantias. A Constituição diz que é garantida a vitaliciedade, a inamovibilidade e também a irredutibilidade de subsídios. Veja só, pessoal, vitaliciedade é diferente de estabilidade. Quem é vitalício, para eu alcançar a vitaliciedade, eu preciso de dois anos. Para eu alcançar a estabilidade, eu preciso de três anos. Cuidado! Então, estabilidade, três anos, vitaliciedade, dois anos. Segundo, eu, analista do Ministério Público da União, eu sou estável, significa dizer o seguinte, que eu posso perder o meu cargo? Posso, por meio de processo administrativo disciplinar. O membro do Ministério Público da União, que é vitaliciado, ele só pode perder o cargo dele após decisão em sentença judicial transitada em julgado. Ele precisa de um processo judicial, ele precisa de uma decisão, de uma sentença judicial transitada em julgado para perder o cargo dele. Certo? É diferente. Estabilidade e vitaliciedade. Cuidado! São institutos diferentes. A questão da inamovibilidade. Olha só, na última prova de técnico, caiu uma questão bacana, interessante, que pode pegar você aqui de novo. Veja só. A inamovibilidade, ela não é absoluta. Na última prova, tinha uma questão, na prova de técnico, que dizia assim, a inamovibilidade dos membros do MPU, ela é absoluta. A assertiva estava errada. Por quê? Ela não é absoluta, ela é relativa. Porque nós temos um salvo aqui. Salvo por motivo de interesse público, mediante aprovação do colegiado, por maioria absoluta, etc. Vejam só, pessoal. Na sua prova, pode, por exemplo, vir que a inamovibilidade, ela é relativa. Ela é relativa? Sim. Por que ela é relativa? Porque salvo por interesse público, esse membro poderá ser, sim, removido. Certo? Então, cuidado, porque isso já caiu na última prova. O que mais? Irreductibilidade do subsídio, ou seja, ele não pode ter os subsídios reduzidos. Tudo bem? Pessoal, vamos tratar agora da estrutura em si dos ramos do MPU. Veja só, o Ministério Público Federal, ele tem como chefe o PGR, o Procurador-Geral da República. Lembrando que o PGR, ele pode ser, que a gente falou lá já agora há pouco, ele pode ser nomeado dentre qualquer membro do MPU. Ou seja, a sua prova pode brincar aqui também. Eu posso ser um procurador do trabalho, eu posso ser um procurador do Ministério Público Militar, ou eu posso ser um procurador lá do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Mas não necessariamente eu precisarei ser um procurador da República para ser o PGR. Mas lembrem-se, o PGR, ele é o chefe do Ministério Público Federal. E para eu ingressar na carreira de membro do Ministério Público Federal, por onde eu ingresso? Lá embaixo, pessoal, olha lá embaixo. Procurador da República. O concurso é para Procurador da República. O primeiro nível da carreira é de Procurador da República. Se eu for promovido, eu irei para o cargo de Procurador Regional da República. Lá nas Procuradorias Regionais da República, também funcionam as Procuradorias Regionais Eleitorais. Cada Procuradoria Regional da República tem a sua Procuradoria Regional Eleitoral. A Lei Complementar nº 75, ela diz o seguinte, que será Procurador Regional Eleitoral um Procurador Regional da República. Mas cuidado, e que isso também pode cair na sua prova. Que a Lei Complementar, ela diz o seguinte, que também pode ser um Procurador da República. Onde? Naqueles locais em que eu não tiver um Procurador Regional da República. Beleza, avançando aí na carreira. Se eu for promovido de Procurador Regional, eu passo a ser Subprocurador Geral da República. E ali na mesma escala do Subprocurador, nós temos as Câmaras de Coordenação e Revisão. Câmara de Coordenação e Revisão do MPF. Para que serve a Câmara de Coordenação e Revisão? Essa Câmara, ela vai organizar a atividade dos membros e ela vai revisar a atividade dos membros. E lá em cima, nós temos o Colégio de Procuradores, o Conselho Superior e a Corregedoria. Essa estrutura, ela mais ou menos se multiplica no Ministério Público do Trabalho. Da seguinte maneira, quem é o chefe do Ministério Público do Trabalho? O Procurador Geral do Trabalho. Eu ingresso na carreira como Procurador do Trabalho. Olha lá embaixo, o primeiro quadrinho, Procurador do Trabalho. Se eu for promovido, eu sou promovido a Procurador Regional do Trabalho. Caso eu venha a ser promovido, eu sou promovido a Subprocurador Geral do Trabalho. O restante da estrutura é igualzinha. Câmara de Coordenação e Revisão, Colégio de Procuradores, Conselho Superior e Corregedoria. A mesma coisa. Onde está o perigo? O perigo está nos próximos. No Ministério Público Militar e no Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Vejam só, ao contrário dos demais, para eu ingressar na carreira do Ministério Público Militar, eu não ingresso como Procurador da Justiça Militar. Eu ingresso como Promotor da Justiça Militar. Pessoal, cuidado, aqui não é Procurador, é Promotor da Justiça Militar. Caso eu venha a ser promovido, aí sim eu me torno um Procurador da Justiça Militar. E caso eu venha me promover, eu viro um Subprocurador da Justiça Militar. O restante da estrutura, totalmente parecido com os demais. Câmara de Coordenação e Revisão, Colégio de Procuradores, Conselho Superior e Corregedoria. E o chefe do Ministério Público Militar é o Procurador-Geral da Justiça Militar. Por fim, talvez seja o mais importante, porque ele é o mais complexo. É o que se diferencia mais dos demais. É o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. O chefe do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios é o Procurador-Geral de Justiça do MPDFT. Como eu ingresso na carreira do MPDFT? Como Promotor de Justiça Adjunto. O primeiro nível da carreira é Promotor de Justiça Adjunto. Caso eu venha a ser promovido, eu viro Promotor de Justiça. Caso eu me promova, aí eu viro Procurador de Justiça do Distrito Federal e Territórios. O restante é semelhante aos demais. Câmara de Coordenação e Revisão, Colégio de Procuradores, Conselho Superior e Corregedoria Geral do MPDFT. Pessoal, esse primeiro episódio, então, dessas dicas de estudo para o MPU, a gente tentou passar um pouquinho aí para vocês da estrutura do Ministério Público da União. É importante que vocês tenham esses quadrinhos em mente. Por quê? A partir daqui você pode avançar nos seus estudos. Isso daqui é o básico, é o mínimo que você precisa saber. Qual a estrutura, a nomenclatura dos cargos. Com certeza nos nossos cursos nós vamos trabalhar as atribuições de cada um desses cargos. Porém, é importante você saber essas nomenclaturas. Esse foi, então, o nosso primeiro episódio. Eu aguardo vocês para os próximos episódios aí de dicas do MPU.